Um aplicativo para smartphones criado pelo Ministério da Justiça já ajudou a recuperar 168 mil veículos roubados em dois anos de funcionamento. O Sinesp Cidadão pode ser baixado de graça nos celulares que possuem a plataforma Android, iOS ou Windows Phone. E para fazer a consulta através do aplicativo é só digitar a placa de qualquer veículo. Nesses dois anos de funcionamento já foram feitas mais de 390 milhões de consultas no aplicativo. De Brasília, Leandro Alarcon.